Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois perfumes importados maravilhosos da marca Burberry. Fique até no final porque você vai gostar. Eu tenho certeza que alguma dessas duas fragrâncias irão te encantar, vão te pegar de jeito e é por isso que eu te peço que fique até o final. Primeira fragrância, nós vamos falar do perfume que foi lançado no ano de 1995 e ele se chama Burberry na versão Woman Eau de Parfum. Esse perfume é um floral frutado, sucesso até hoje na perfumaria mundial, ok meu povo? Pra quem não conhece, Burberry o ama na versão Eau de Parfum, é sensacional. É marcante, deixa rastro, perfumar um perfumaço maravilhoso. Vem cartucho de fundo, sim claro, com toda certeza se trata de um perfume de Burberry, né gente? Chiquérrimo, maravilhoso, sensacional. E o frasquinho, Fê, mostra pra gente. Olha que coisa mais linda, mais delicada, mais cut da vida, gente. Olha o frasco desse perfume. Ah, que sucesso, que maravilhoso, que incrível. E ele é um floral frutado delicioso e viciante. Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Vou contar pra vocês exatamente como é essa fragrância na pele, como ela fica. Assim que a gente burrifa essa fragrância, ele já abre, gente, com frutado delicioso. E quais são as notas frutadas, Fê? Vai lá, vai lá, filha, vai lá, filha. Nó, nó, nó. Trem bom demais da conta, gente. Ele abre com a maçã verde, groselha, pera, damasco e pêssego, Fê. E qual é a fruta que fica em destaque? É um frutado mais amarelo, que vem do damasco juntamente do pêssego, tá bom, gente? Então, esse é o frutado que vocês irão sentir em mais destaque no perfume Burberry Woman. Isso mesmo. E na floralidade, Fê? Quando esse perfume vai secando na pele, o que ele vai se tornando? Bom, ele é frutado do início ao fim da fragrância, mas temos floralidade também. Nesse perfume, nós temos um corpo floral que vem do jasmin. E no meio da fragrância, ali no coração, nós temos também a madeira do sândalo, que traz cremosidade, um lado cremoso amadeirado, muito confortável, muito gostoso de se apreciar. Delicioso de ser sentido. E no fundo da fragrância, ele fecha com as notas de baunilha, cedro e almisca. Eu sinto aqui, por demais, o toque da baunilha juntamente com o almisca. A madeira que eu mais sinto não é de cedro, e sim a do sândalo, que traz cremosidade para a fragrância. É um perfume doce, Fê? É um perfume doce. É um perfume marcante, Fê? É um perfume marcante. Ele deixa rastro, Fê? Deixa rastro também. É um perfume que deixa presença. Fácil de usar e fácil de agradar. Então vai lá, filha. Fê, onde é que você comprou essa fragrância? Conta pra gente. Eu comprei com o melhor preço do Brasil, lá no site da amperfumes.com.br. Gente, não tem erro, lá só tem acerto. É uma empresa com mais de 30 anos no mercado, né? Trabalha com todos os perfumes originais e de confiança. É um perfume que eu compro sem medo, sem medo de verdade. Burberry Woman é floral frutado, doce e muito gostoso. Fê, vai em alguma proposta olfativa? Quem gosta de um vai gostar do outro? Temos, temos sim. Por exemplo, quem gosta do perfume Fence Love, de Jessica Simpson, vai gostar do perfume Burberry Woman. Se você conhece o Fence Love, vai gostar desse frutado delicioso aqui. Se você conhece e gosta do perfume Taylor, de Taylor Swift, você vai gostar do perfume Burberry Woman também. Floral frutado com essas mesmas características. Eles não são iguais, um não substitui o outro, mas eles seguem essa mesma proposta olfativa. E o outro que eu tenho aqui na minha coleção, que eu também comprei lá no site da Amperfumes, maravilhoso, perfume sensacional, é o Ghost Deep Night, gente. Esse daqui é lindo, lindo, lindo. É maravilhoso, um floral frutado, marcante também. Tudo de bom, tudo de bom de verdade e também vai nessa mesma proposta olfativa, nessa mesma estrada. Hum, delicioso, maravilhoso é ele, sensacional, espetacular. Então, quem gosta de um vai gostar do outro também. Gente, recomendadíssimo. Fixação. Na minha pele, fixa até 8 horas de boassa e exala cerca de 1, 1 hora e meia até 2 horas. Passou das 2 horas na pele, ele vai ficar mais como? Vai ficar mais rente, vai ficar mais juntinho, vai ficar ali pertinho de você. Então, tá aí muito recomendado. Agora, próxima fragrância, também da marca Burberry, eu tenho aqui em minhas mãos um amado, um desejado, um queridíssimo. No mundo da perfumaria, gente, eu tenho o meu Burberry na versão body EDT. Ô meu povo, eu tô falando do EDT, não estou falando do Eau de Parfum. O EDT é o body que eu mais gosto, que eu mais amo de todas as versões. E lá no site da M também tem essa versão body aqui, perfeita, perfeita, perfeita. Fê, tem cartucho? Temos, gente. E como eu disse pra vocês, nós estamos falando de coisa de luxo. É barato, mas é de luxo. Esse perfume aqui, eu vou dar... Tá, o outro eu esqueci de falar o preço pra vocês, né? Falo desse daqui. Nesse perfume aqui, gente, eu paguei, eu paguei. Presta atenção e anotem aí, entrem no site agora. Porque eu paguei apenas R$160,00 numa fragrância original, num perfume maravilhoso, que fixa, que gruda na vida, na pele, na alma da gente. Quando eu falo que ele gruda, gente, é porque ele gruda dias na minha pele. Ele não fica ali só, não, passeando, não. Ele gruda de verdade. Pra eu poder arrancar ele da minha vida, tem que tomar um banho bem tomado. Maravilhoso, porque ele é um perfumão arrasador. Fê, mostra o frasco. Olha que lindo, gente. Olha que luxo, olha que mimo, que perfeito. É esse frasco, né? Da versão de body, de Burberry. Sensacional. E o cheiro, gente? E o cheiro? Ele é classificado como chipre frutado. E é isso mesmo, eu concordo, tá? Ele é pesado, tá bom, gente? Ele é o frasco pequeno, mas ele é bem pesado. Ele tem a tampa pesada. Ele tem o frasco pesadinho. E tem o cheiro surpreendente. Essa fragrância aqui, ela foi lançada no ano de 2012, ok? Ano de 2012. Fê, como é que você sabe tudo isso, filha? Ô, gente, porque eu sou perfumólatra. E todo perfumólatra estuda sobre perfume, estuda sobre fragrância e sabe do que se trata, né? Esse daqui eu tenho certeza. Ele foi lançado no ano de 2012. Maravilhoso. Ele é floral, atalcado, frutado também ao mesmo tempo. Eu, de fato, não sinto ele doce, abaunilhado, sabe? Aquele perfume muito, muito, muito abaunilhado. Eu sinto ele doce, frutado de verdade. Frutado do pêssego. Sim, eu sinto pêssego nessa fragrância, juntamente da maçã verde. Olha que delícia, que maravilha. E o lado da floralidade, Fê, o que se realça aí nesse perfume? Ele é um perfume rosado, gente. É um perfume trabalhado na rosa. No fundo dessa fragrância, ele fecha com a madeira do sândalo. Madeira do sândalo traz o quê? Traz cremosidade pro perfume. Aquela madeira mais confortável, mais agradável, mais aconchegante, mais acolhedora, tá? Então, temos, sim, essa madeira do sândalo, que traz cremosidade ao perfume. Não sinto ele abaunilhado, doce, achicletado, nada disso. Eu sinto ele almiscarado e atalcado. É um perfume atalcado, fofo, macio e muito gostoso. Toda vez que eu uso essa fragrância, eu sinto como se eu estivesse passando aquele hidratante luxuoso, maravilhoso na minha pele, sabe? Passando aquele hidratante com cheiro de luxo, poder, riqueza. Ficando toda perfumada, toda maravilhosa, só pelo hidratante. Ele me traz cheiro de hidratante corporal, luxuoso. É isso que é o Bore, o Burberry, na versão EDT. Um cheiro delicioso, magnífico de hidratante e aveludado, macio na pele da gente. Fê, ele lembra algum outro perfume? Não, esse daqui é único, é exclusivo, é autoral. Ele traz muita autenticidade. Um perfume maravilhoso, delicioso de se ter na coleção. E que eu sei, eu sei que a maioria de vocês já conhece, eu sei que vocês amam essa fragrância. Não deixa pra poder comprar depois o que você pode comprar agora, filha. Entra lá no site da M, faça suas comprinhas e arrasa. Sucesso com o seu Burberry na versão Bore e sucesso com o seu Burberry na versão Woman. Essas duas fragrâncias lindas aqui, gente. Se eu indico, eu indico demais. Eu indico pra agora, eu indico já. Amo muito, 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 muito. E como eu já disse, né? Essas duas fragrâncias de Burberry, elas fixam muito, exalam muito. Gruda na vida, na pele, na alma da gente. Então, é isso, meu povo. Fê, tem cupom de desconto lá no site da M? Infelizmente, não temos cupom no site da M, porque lá eles já tentam enxugar o máximo possível do preço pra poder cair, pra poder fazer aquele preço massa pra gente lá no site. Então, é por isso que não temos o cupom de desconto. Tá bom, meu povo? Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo. No coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau.